Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, gente. Aqui a Paola novamente, né? Aqui com vocês mais uma vez, né? E aí, como vocês estão, tô fazendo agora um pouco mais cedo, tá? E peço pra vocês, gente, se inscrevam no outro meu canal novo, tá? É Ju Pimenta, tá? Ju Pimenta, tá bom? Que lá vai ter muitas coisas boas pra vocês também, tá bom? Espero que vocês se inscrevam também lá no canal, gente, tá bom? Ju Pimenta. E aí, como vocês estão? Vocês estão bem? Vocês estão ótimo? Que eu tô bem, tô ótima, né? Peço que vocês se inscrevam aí no canal, né? Vejam aí o canal da Ju Pimenta, né? Que vai ter muitos vídeos também, tá bom? Por isso que eu tô dando esse recadinho, gente, pra vocês, tá? Se inscreva lá no canal, que lá também vai ter muitos vídeos, tá bom? E se inscreva também no Ano e Poderosa, tá? Que a partir de amanhã, gente, já vai ter... Vai ter vídeo novo, tá bom? Também. E eu vou ver umas coisas aqui, né? Me organizando, né? Vocês vejam aí que eu vou estar aqui me organizando, tá? E assistem meus vídeos, gente, assistam meus vídeos, tá bom? Até o final, tá? Tchau, tchau. 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 Se inscreva no canal, tá, gente? No canal da Paola, tá bom? E eu peço pra vocês, gente, também, tá? Vocês, é... Seja membro da Paola também, tá bom, gente? Seja um membro aí, tá? Tá? Obrigada pra vocês, eu agradeço, tá bom? Seja membro da Paola, tá bom?